O Everton Detona é um cara sem limite A partir de agora, nesse exato momento, vai começar o baile de verdade DJ Everton Detona é o nome da fé Atenção, atenção, todos os presentes, tá? O couro vai comer Ela tá louca aí, brazada Tá se descontrolando Tá louca aí, brazada Tá se descontrolando Ela se tique que ela vem jogando Ela se tique que ela vem jogando Vem jogando a xeric enquanto eu vou empurrando Ela se tique que ela vem jogando Ela se tique que ela vem jogando Vem jogando a xeric enquanto eu vou empurrando Ela se tique que ela vem jogando Ela se tique que ela vem jogando Vem jogando a xeric enquanto eu vou empurrando Que sou, 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 que Pro Everton detona sua bunda movimentando Vai movimentando, vai movimentando Movimenta essa bunda com a perna abrindo e fechando Vai movimentando, só movimentando Movimenta essa bunda com a perna abrindo e fechando Ela tá louca aí pra azada, tá se descontrolando Tá louca aí pra azada, tá se descontrolando Ela sente que que ela vem jogando, ela sente que que ela vem jogando Vem jogando a xeric enquanto eu vou empurrando Ela sente que que ela vem jogando, ela sente que que ela vem jogando Vem jogando a xeric enquanto eu vou empurrando Ela sente que que ela vem jogando, ela sente que que ela vem jogando Vem jogando a xeric enquanto eu vou empurrando Elas tá jogando bunda, ela tão tremendo punta Ela tá jogando puta, ela tá tremendo puta Tô observando, só observando Pro Everton detona, sua bunda movimentando Vai movimentando, vai movimentando Movimenta essa bunda com a perna abrindo e fechando Vai movimentando, só movimentando Movimenta essa bunda com a perna abrindo e fechando É um cara sem limite